Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo, surprise lançado, eu acho que esse vai ser o terceiro vídeo do dia, mas esse vai ser bem rapidinho, vai ser o nosso plantão de notícias, sem a nossa vinheta, porque eu sei que vocês se assustam, mas é o nosso plantão trazendo notícias urgentes de última hora, eu não gosto de fazer assim, tanto vídeo no dia, porque eu acho que é um exagero, vocês vão voar na minha cara, mas essa é uma notícia que eu quis trazer, porque gente, a partir de 26 de dezembro, inicia o ciclo 1 do Boticário, vai até o dia 22 de janeiro de 2023, e vocês já devem estar sabendo que neste ciclo, a gente já vai ter um monte de reajuste, já vai ter perfumes que ficaram bem acima do preço, né? E aí gente, tem um em especial que eu vim contar pra vocês um pouquinho aqui, já começar falando, não dê bode, não compra só porque tá barato, minha amiga, meu amigo, vamos controlar, segurar, entender se esse perfume vai caber bem no nosso dia, no nosso estilo, se é algo que a gente realmente vai usar ou não, porque eu não achei ele tão fácil de agradar assim, mas a partir, então, da data que eu acabei de comentar no ciclo 1 do Boticário, a gente vai ter o Florata Lamore, que é um perfume cítrico e amadeirado pela metade do preço, com 50% de desconto. Então, a linha Florata, que vai estar R$129,90, vamos ter aí, então, o Florata Lamore com 50%, caindo pra R$64,90, tá? Então, realmente, é um desconto muito bom, desconto de Black Friday, só que já fora de hora, né? Lá pra dezembro. Gente, como eu comentei, não acho que é um perfume que é válido dar um blind, tá? Ele não é tão fácil de agradar, não é assim como os Floratas, que são mais levinhos, e também não é como os Floratas mais doces, que são dois polos aí, que cativam muito o público, né? Porque tem muita menina que gosta de perfume docinho, e tem muita menina que gosta de perfume fresco. O Lamore tá ali, meio que como se fosse uma interjeição, tá? Ele é uma coisa diferenciada, ele é bastante cítrico, chega a ser um pouquinho azedo, assim, no meu olfato. E esse azedo, gente, se deve à intensidade dessas notas cítricas, que parece que estão vindo ali com a casca. É um cheiro que me remete muito à casca do limão, sabe? Então, é uma acidez exagerada, não é aquele cítrico que traz muito frescor. É um cítrico que eu considero bastante intenso. E outra coisa, como ele tem notas amadeiradas, ele fica aquele perfume pesado, tá? Então, não é um fresquinho, maravilhoso, cheiro de banho tomado. Ele tem, sim, o seu toque de frescor, mas no conjunto da obra, não é um perfume leve. É um perfume que some rápido. Isso é uma coisa que eu sempre fiquei meio assim, ué. Porque ele é um perfume que tem uma presença muito forte, mas parece que as notas acabam ficando volátil. Ele tem pouca essência, porque ele some rápido na minha pele. Ó, peguei aqui a pirâmide. Ele é de 2018. E no topo, ele traz bergamota, mandarina, maçã, pera, neroli. O neroli, que é aquele, aquela essência lá de óleo de laranjeira, né? De óleo de flor de laranjeira, que eu acho que é esse neroli que deixa o perfume azedo. Que deixa essa coisa mais intensa. Porque, como eu tava comentando, eu sinto como se fosse o cheiro da casca, né? Aí tem damasco e frutas vermelhas. Não sinto nada de frutas vermelhas. Não acho que ele é doce, nem é adocicado. No coração, limoncelo, flor de laranjeira, já marcante, jasmin sambac, gardênia, lírio e magnólia. No fundo, a madeira que eu falei aí de cedro, alniscar também, sândalo e âmbar. Gente, se a gente for parar pra pensar, quem gosta de perfume amadeirado, geralmente acaba encontrando muita madeira em perfumes doces. E esse é um perfume cítrico amadeirado. Então, eu acho que vai cativar um público muito específico. Por isso que eu tô falando pra vocês. Não compra desesperadamente. Vocês têm, ó, todo o mês de novembro agora, até terminar o começo de dezembro, pra passar no boticário, pra sentir, até pra encomendar, de repente, uma amostra com a sua consultora, tá? Então, nada de desespero. Algumas comparações aqui, olha. Primeira comparação é com um perfume chamado Mandarine Citron Cédré. Não conheço esse perfume, acho que falei correto. Tentei. Também comparam ele com a Aqua de Joia. Eu acho que tem alguma coisa, mas não. Comparam ele levemente ao Carpe Diem, também, no Boticário. Eu também acho que tem só a sombrinha. Mas como ele tem essa sensação mais intensa, né? O Carpe Diem eu acho mais suave, mais delicado, mais feminininho. E esse eu acho que fica até mais unissex, tá? O Florata Lamoury. E lembrando, como eu comentei, que a fixação não é boa na minha pele. Tudo bem que a minha pele não é muito boa. Mas como ele parece ser um perfume intenso, né? A gente pode borrifar e pensar, ah, ele vai durar, ele vai exalar, ele vai fixar. Ele some rápido. E lembrando aqui, mais uma vez, novamente, sempre gosto de frisar. Perfume que entra em promoção, assim, do nada, é pra levantar o gatilho de descontinuação. E esse Florata Lamoury, ó, há anos as pessoas já comentam que ele ia sair de linha. E o boato, gente, eu acredito que não surge do nada, né? Em algum momento, ó, na empresa, alguém cogitou, de repente, a descontinuação ou faltou matéria-prima. Mas esse boato surgiu por alguma razão. Então, pode ser que futuramente seja descontinuado. Se você pensa em fazer dele sua assinatura, repense. Tá bom? Gente, então é isso, foi a notícia de hoje. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo rápido só pra gente trocar uma ideia e deixar sempre aquele bichinho da consciência, né? Não saia comprando só porque baixou o preço, tá bom? Beijo grande, pessoal e carinhoso. Não esqueça que a gente tem cupom de desconto pra comprar Boticário na loja Delicado Cosméticos. Nossa parceira e informante oficial do Boticário. O link da Fabi fica aqui na descrição, incluindo o nosso cupom. Tá bom? No mais, a gente se fala. Amanhã tem vídeo novo. Não sai daí. Se inscreve nesse canal. E eu te espero. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.